Fala galera, eu sou a Vila Nave, tranquilo no Asilo, é nóis! E se você já falou alguma coisa, agora não deixando seu like, então puxa a vinheta, seu Zé, vai! Olá galera, quanto tempo não é isso? Meu Deus! O que está acontecendo? Você não posta mais vídeo? Sério, aconteceu muita coisa aí, muitas atualizações aqui na minha vida, muitas coisas aconteceram, Sério, aconteceram muitas coisas, Sério, mas não vamos parar de postar vídeo, certo? Então vamos continuar com a rotina de vídeo e espero que na próxima semana eu possa postar também mais um vídeo. Eu espero, estou que nem político, prometo, prometo, prometo e não faço. Mas enfim, então como sabemos hoje é 12 de outubro, dia das crianças! Nossa! Nosso dia, cara! Nosso dia chegou! Finalmente! Mano, eu lembro que quando era o dia das crianças, a gente ficava muito empolgado, sabe? Acho que não só eu, acho que toda criança sabia que um dia as crianças ia receber presente, lógico. Eu ficava muito ansioso por esse dia. O que acontecia? Eu falo por mim, né? Claro, claro, claro! Mas eu sei que acho que toda criança é igual. O que acontece? Quando a gente sabia que dia 12 ia ser amanhã, a gente não dormia. Primeiro, a gente não dorme. A gente fica muito ansioso lá e não consegue dormir. Quando a gente é criança, a gente fala, eu vou ficar acordado até meia-noite, ou até 10 horas e tá dormindo. Agora é o contrário, quando o cara já tá agrando, vagabundo, aí o cara fala, vou dormir 10 horas, dorme 3 da manhã. Também é o contrário, é o contrário. Então, a gente tava aguentando e dormia, aí no outro dia ficava ansioso pra receber os presentes, né? Aqui na minha casa, naquele tempo também, sempre fui eu e meus irmãos, né? Que é eu, Jados e o Jados. São três. Eu lembro de um dia que, quando foi de manhã, a gente acordou logo cedo, meu pai ainda ia comprar os presentes pra dar pra gente. Ele só chegava em casa 11 horas da noite, mano. E nesse dia a gente ficou, puto, esperando até ele chegar em casa, sabe? Os olhos trincando de sono, mas vamos segurar, vamos esperar, vamos esperar. E a gente esperava. Aí, o que que acontece? Quando chegou de noite, caralho ele com o presente, mano. O Jados sempre era um cagão, velho. Sempre era um cagão. Por quê? Ele tava lá, ele comprou três carros. Ele falou, um era bombeiro, um era ambulância e um era escolar. E eu, puta que pariu, velho. Eu queria o bombeiro. O Jados disse, não, eu quero ir, eu vou querer o bombeiro, eu quero o bombeiro. Meu pai, não sei, tá tudo empurrado aí. Cada um vai escolher o seu. O Jados disse, o primeiro, sempre, sempre, ele era assim, tombe, meteu a mão, já foi abrindo, brrrr, quando pegou, era escolar. Agora só tinha o bombeiro e ambulância. E eu colhei pro Jados, vou pegar o bombeiro, meti a mão, tambe. Como eu sou um cara de sorte, sou um cara sortudo. Eu sempre, eu sempre tive sorte na minha vida, sempre, sempre, quando eu abri, eu já fui assim, já fui de certeza que eu peguei o bombeiro, mano. Agora eu peguei o bombeiro, porra, não tem condições, eu, cara, sortudo, quando eu abri, pá, ambulância. E o Jados, com o bombeiro, eu fui olhar assim, vou fazer o quê, né? Sou um cara muito sortudo. Deu rádio, deu, mas pode fazer nada, né? E eu fui meter a mão com ele, devia ter me deixado escolher, eu devia ter me deixado escolher. Não, tô com raio. Eu acho legal a gente entregar um presente com a criança, você vê o sorriso da criança, meu Deus. Que cara de imbecil, assim, ficou olhando pra você, que sorriso, com aquela cara de imbecil, olhando pra você, meu Deus. É tão massa, velho, eu não sei. Sabe, eu acho assim, eu gosto de dar um presente com a criança, porque aquela alegria, ela acha que não tem coisa melhor. De ver você ver uma criança feliz, ela recebeu um presente, mano, eu acho que tá bom isso. Mas, criança é a peste, velho, criança é a peste, menino é a desgraça. Menino é a peste, porque eu não gosto de brincar com... Por que eu não gosto de brincar com criança? Porque é o seguinte, você brinca com a criança, os 20 segundos, hein, o cara vai... A criança... Começa a gostar, aí você continua. Aí você vai o quê? Tá bom, parou. E a criança... SÉ DESGRAÇA! O problema da criança é que ela não sabe como parar. Ela não sabe. Ela não sabe. Aí você agora vai ficar perreado tentando que ela pisqueça aqui, desguesa com você. Não esquece mais, não. Você começou a brincar agora, ó. Começou o que aqui, meu amigo. Agora aguenta essa porra. Você vê hoje em dia, no nosso tempo, eu acho, meu, não sei o quê, é do meu tempo também. O que acontece? Naquele tempo a gente ganha o quê? Brinquedo, mano. Brinquedo, quer emprego? É brinquedo. É brinquedo, ficar muito feliz com isso. Hoje em dia, as crianças de hoje querem brinquedo? Querem brinquedo não, rapaz. Sabe o que elas querem? Celular, tablet, computador, notebook. Querem brinquedo não, rapaz. Ninguém quer isso mais, não. As crianças de hoje estão tudo assim. Vendo pornoz, cinco anos de idade, caralho. Sabe qual era o pornozinho da nossa época? Era a revista da Avon, revista da Natura. Aquelas partes que vêm roupa íntima. Aquilo era o pornozinho. Então, o menino já tem acesso por um facinho assim. Meu Deus, que vida é essa esse menino todo mundo? Sei não, velho. Para você que é pai, que é mãe, ou é tio, ou tia, que vai dar um presente a uma criança, vou dizer uma coisa para você. Se você vai dar um presente a uma criança, por favor, não dê roupa, não. Tem não roupa. A criança não quer saber de roupa. A criança quer saber de brinquedo. A criança brinca com brinquedo. Ela não brinca com roupa. Quem gosta de roupa é adolescente, adulto. Então, não dê roupa para a criança. A criança não liga para isso. A criança não vai ficar feliz ao receber um brinquedo. Então, se você for dar um presente para uma criança hoje, dê um brinquedo. Você vai ver a felicidade dela em receber o brinquedo. Você vai ver a expressão dela quando receber um brinquedo e saber que é um brinquedo. Quando ela dá uma roupa, você vai ver a expressão dela ao receber essa roupa. Então, por favor, dê um brinquedo. Por favor, se eu peço isso, que eu sei como é isso. Se dói aqui, eu... Dói no peito. Que eu recebi a roupa. Tô com vontade de jogar na cara, esfregar, já vai tomar no seu cu, que eu quero brinquedo. Desgraça. Zero. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei aí embaixo do vídeo para ajudar o canal, ok? Compartilha com seus amigos. Compartilha na sua rede social para todo mundo ver esse vídeo aqui. Se gostar, se inscrever no canal, ok? Então, se inscreve nesse botão vermelho que está aparecendo aí na tela para você não perder os próximos vídeos. E se você curte bastante os vídeos, clica no sininho que tem aí embaixo, se você tiver no celular ou no computador. E opta para receber as notificações. Porque quando receber um vídeo, já vai ser notificado no seu celular ou no seu e-mail. Aí você não vai perder os próximos vídeos, ok? Então é isso, galera. Feliz dia de criança para todos os crianças, principalmente a gente. Eu não recebi presente ainda, gente. Eu quero um presente. Eu quero um presente. Eu sou criança. Eu sou criança. Eu sou criança. Eu quero um presente. Não presente você. Só um boneco. Eu quero um boneco. Me dá um boneco. Boneco do barco. Não quero um boneco do barco. Me siga nas redes sociais. Se você está aparecendo aqui do lado, certo? Aqui você vai estar por dentro de toda a informação do canal. Quando sair vídeo, se tiver alguma atualização. Me segue aí, ok? Então é só essa. A gente pausa aí. Qualquer coisa vai na descrição que está tudo lá, ok? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês. É nóis. Valeu. Falou.